A 44ª edição do Festival Artevento de Cervia começou no sábado numa praia no norte de Itália. Este é um festival internacional dedicado aos papagaios voadores mais antigos do mundo. O tema da edição deste ano é Nós somos o arco-íris e assinala as inundações que ocorreram na região logo após a última edição do festival. As ceias devastaram toda a região de Emília-Romanha, causando a morte de 14 pessoas e desalejando pelo menos 36 mil. Este ano o festival pode ser visitado até ao dia 1 de maio.